Também teve homicídio aqui em Londrina, foi na Praça da Vila Nova, área central. Uma briga entre moradores que termina também com facada. Reportagem. Na Praça da Vila Nova, o cenário era de crime. Próximo à árvore, o local isolado. E no chão, o corpo de um homem esfaqueado. De acordo com testemunhas, a briga teria envolvido três moradores de rua. A vítima teria tentado agredir uma mulher. Na sequência, um outro andarilho chegou aqui ao local e desferiu três golpes contra ele. A informação inicial é que havia aí uma desavença entre um casal de moradores de rua e um outro indivíduo que foi interferir na situação, né? E acabou aí agredindo por meio de faca, né? E acabou causando a morte dessa pessoa aqui nessa praça. Os socorristas do SEAT foram até o local para atender a ocorrência. Dada a gravidade da situação do homem, foi necessário o apoio médico do SAMU. Nós verificamos ali, a gente também, como ele já estava em óbito quando nós chegamos, a gente não mexe muito, procura preservar a cena, né? Mas a princípio ele tinha três ferimentos no tórax, próximos da axila ali, anterior, próximo ao coração, né? E na mão e no abdômen superficial. Mas eu acho que o do tórax é que, com certeza, levou ele ao óbito. Este morador de rua afirma ter visto toda a ação. De acordo com ele, o homem que morreu tentou agredir a mulher com pedaços de madeira. O aparecido desceu aqui embaixo, veio com dois porretes, rapaz, e dois sarrafos. E começou a bater nele ali, olha, pela árvore ali, olha. Onde é que ele morreu? Ele morreu pela árvore ali, entendeu? Então o cara estava perto, vai. O cara pegou e deu duas facadas nele. O rapaz que esfaqueou, ele não conhecia, não. O aparecido o senhor conhecia? Conhecia há muitos anos, há muitos anos. Trabalhamos junto, trabalhamos junto, entendeu? A Praça da Vila Nova fica em frente ao santuário. E, de acordo com os moradores da região, é bastante frequentada por pessoas em situação de rua. Eles dormem, né, na esquina ali, e vem de manhã pra cá e fica o dia todo aí, né. Aí, quando tem menos, é uma meia-doze, normalmente é dez, doze, né, pessoas que estão frequentando aqui a praça. Eles dormem por aqui, põem colchão e tudo mais? Sim, do lado da biblioteca pública aí, né. E quando sobe, eles vão lá na esquina lá, que tem a cobertura lá, eles vão pra lá. Eles acabam incomodando os pedestres, os moradores, ou não? Não, não, eles não têm incomodado, não. A gente vê eles na rua aí, entre eles, pode ser que eles tenham atrito, né. Mas os moradores aqui, eles não incomodam, não. O autor dos golpes foi preso em flagrante pela PM. A Ação Rápida da Polícia Militar conseguiu prender o autor desse homicídio consumado aqui na Vila Nova, o qual já está sendo entregue na delegacia da Polícia Civil. Ô, tenente, o autor estava aqui no local, ele estava nas proximidades, como é que foi essa busca, digamos assim? Não, ele se evadiu com as informações preliminares ali de quem seria o autor, vestimenta, as características, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram detê-lo. A investigação do caso agora cabe à delegacia de homicídios. Tudo deve começar pelo depoimento do homem detido. Vai ser feito um intervalo atual dele na delegacia, porque vai ser feita a prisão dele em flagrante, né. Depois nós vamos analisar. É claro que ele também pode dar a versão dele de que foi um regime de defesa. Isso depois, lá no assinal de flagrante, nós temos como apurar. Por hora ele foi preso em flagrante, lá no plantão nós temos como separar isso. Se ele está sob o regime de defesa ou não. A princípio, nós temos que ter um pouco de cautela sobre o fato. O corpo da vítima, de aproximadamente 50 anos, foi recolhido pelo IML. É, e a pergunta é, onde não tem morador de rua hoje na cidade de Londrina, né. São mais de 3 mil espalhados pela cidade. E é óbvio que os moradores de rua estão ali, muitas vezes consumindo drogas ou consumindo bebida alcoólica. Não estou dizendo que são todos, mas tem os que consomem. E por conta disso, acaba gerando briga, discussão, por domínio de território. E a pergunta é, que trabalho está sendo feito de acolhimento a esses moradores de rua? De tentar realmente encaminhá-los para uma outra vida? Qual é o trabalho hoje da assistência social na cidade de Londrina? Porque o número de moradores de rua cresce exponencialmente.